Um grupo de estudo de robótica de véspera. Cansei de você. Veja o endinho nervoso. Endinho nervoso. Tem água aí? Acho que ele vai tratar de ver você. Não jogue água em mim. Não jogue água de esgoto, pelo menos. Tem água verde ali. Tem água verde. O que leva as pessoas a ficarem estudando no último dia? Antes da última prova. Da última prova? Não é a última prova. Acho que é uma chuva que tá inundando tudo e não me deixa ir embora, sabe? Ótima prova decente da graduação. Minha prova decente da graduação. Você tá colocando, pô, você tá tirando... Não sei, eu tô fazendo um vídeo. Você tá tirando o quê? A porta? Você tá ligando no YouTube. É, ó, 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 ó. Ah, mas você nunca sabe quando vai surgir um vídeo legal, então você tem que fazer um vídeo. Ah, não, sim. Vai que eu tô aqui tirando foto e ele cai aqui, o Takeshi cai aqui. Imagina. Não, assim. Cai. �i assim da... Sem graça O Eric não tá aqui Tá aqui o Eric É o Eric, nossa Eric Eric Sorria para Esse é o que você tá filmando? Eu tô Taqueja deveria cair, não deveria? Aí, faça o seu ritual de queda Falcão negro Esse é o Falcão negro Falcão negro, né? Seu Sibilo Prateado foi levado pelo churrado? Não, tá em casa, muito bem guardado O meu espero que esteja aí ainda também Qualquer coisa É só você buscar nada Olha, é isso que a gente precisa aprender Olha aqui Você já mostrou o frango? Que frango? O frango O frango Você não conhece o frango? Não conheço o frango Frango? Já vai Viu? Ele é o frango Ele atende pelo frango Esse é o frango, descobri agora É, não sabia que ele era o frango Na verdade não é Ah, agora que eu entendi a piada do frango Por que que o frango atravessou a rua? É, não, por que que o frango é a parca de Noé É o que vocês estavam falando A verdade não é frango Frango seria assim Não, o sobrenome fosse escrito com dois L Polastro, polastro Mas ele é meio frango Polastro é poio Ah, italiano, não espanhol É, italiano Ah, italiano polastro? Polastro Mas ele com um L só Não é frango Então não é nada a ver Então não é nada a ver É a intriga deles É a intriga deles Agora mostra a cara de triunação deles Polo é frango Polo é frango espanhol Com dois L's Chicken é frango em inglês Como é que é o esquema de diagrama de bloco? É esquecido Se for aqui, multiplica É esse aqui vezes esse Tá, qual que é a malha? A malha é essa aqui A malha Ah, como é que é? É esse vezes esse Aí se for usar esse aqui É esse vezes esse Sobre um Mais esse vezes esse Se for menos aqui É esse vezes esse Sobre um Mais Esse G Vez esse Vez esse Vez esse É o de cima É o de cima Sobre um Mais o de cima Vez o de baixo E quando é Realimentação unitária É só você Tixar um aqui E aí vira G Sobre um Mais G Isso que é Realimentação unitária Não sei Aí realimentação De velocidade É Você coloca Se retorna Velocidade Pra trás Quer prender o controle? Nossa Eu não sei mais fazer Não tem sombra Temos que aproveitar Ele está bem Preocupado com a prova Thaisson também Olha o Thaisson Thaisson está concentrado Não, está todo mundo Concentrado Olha os dois ali Olha só a gente Aqui não fazendo nada Não, só você Eu estou ensinando Aqui ó Tá, então vou tomar vergonha Na cara e começar A fazer o meu resumo Acho que é uma boa solução Pediram esfirra? Pediram esfirra no final das contas? Com limite de 28 minutos Senão o dinheiro Não paga Não, eles entregam? Tipo, eles entregam E você não tem que pagar Eu não sei Teve uma vez Ele vai vir Porque ele é egoísta Ele vai comer Todas as espirras É muito egoísta Teve uma vez Teoricamente O que aconteceu Ele não recebe também É, eles vêm Se demorou mais de 28 minutos Se quiser se liga pra lá O cara foi embora O cara pegou É, se demorar mais de 28 minutos O cara nem chega mais Desencana e vai embora Nós ligamos Nós ligamos O cara Tá bom Mandaram um E pagou E mais 28 minutos E pagaram É, mas eles falaram nada A companheira Dá um lembra aqui Sério Eu tô sério Eu tô sério JTLE1 JTLE1 é o jacobiano De Jacobiano linear Do ligamento 1 Existe um jacobiano Por que existe um jacobiano Linear da junta 1 Se por acaso a junta 1 For só de rotação E não de translação Porque rotação Também consegue criar Uma velocidade linear Quando você pega o eixo Multiplica pelo braço Só que agora Uma junta de translação Não cria rotação Então é sempre zero O jacobiano É angular dela Caraca, meu Repete Gostou Gostaram, né? A angular cria uma linear Uma angular cria uma linear Mas o oposto não é verdadeiro Uma linear não cria uma angular Hum, não foi louco Porque você tem Braço vezes eixo Dá uma linear Eu tô Também Tô tentando KJ KJ-I Pronto Volta a ficar sério Eu caí. Tá. Não, não caí. Quem caiu? Não deu, Vitor. Droga. Desculpa. Desculpa. Ah, cancela. Pois é, tem... E aí, ele vai refazer o exercício. Ele vai fazer o exercício? Ele vai fazer. Ele falou que faz dois anos que eu fiz isso. Deve ter umas coisas erradas. Mas se ninguém me atrapalhar, eu vou fazer o exercício. Olha, então ele tá lá também fazendo o exercício, que legal. Por que ele não vem aqui fazer o exercício também? Não, é aquela que a gente tava em dúvida, do I de rotação. Como é que ele foi? Que a gente T lá, o JT não tava certo. Essa é a dúvida que eles estão. Mas ele não sabe o certo agora. Esse é o filmador. Esse é o filmador. Ainda bem que você fez isso, porque eu nunca apareço nos meus vídeos. Sério, cara? Eu nunca apareço. Nem fotos, nem vídeos, sabe? É uma mancada. Isso é uma mancada. Eu sinto muito mal por isso. Mas finalmente alguém chegou. Primeiro casal. Então. Então, o senhor tá aqui.